Com o iluminismo e a modernidade, a humanidade entrou numa fase muito científica, de muito progresso, de muita esperança sobre a ciência, como a ciência poderia transformar nossa qualidade de vida. E, finalmente, a tecnologia, que surgiu aí e sobre a qual Einstein falou muito. Ele falava, olha, a tecnologia pode ter um grande benefício, que é tornar a nossa vida mais amena, porque a tecnologia pode assumir as tarefas duras e o ser humano pode ficar mais livre para cultivar o seu espírito, o seu desenvolvimento pleno. Essa era uma esperança do Einstein. Mas ele via também que, se não houvesse maturidade, a tecnologia poderia servir para fins bem estranhos, como, por exemplo, o auto-aniquilamento. Eu tenho acompanhado o assunto, eu não sou especialista em tecnologia, mas eu vejo o pessoal falando, olha, daqui a pouco vai ter o material biológico dentro do robô e o robô no ser humano. Vai haver uma mistura bem complexa desses dois aspectos. E o que vai acontecer? Qual o resultado disso? O rumo que a sociedade humana está tomando tem muitos perigos pela frente. Viver é perigoso e vai se tornar cada vez mais perigoso. Se a gente andar por esse caminho do autoconhecimento e desenvolvimento da consciência, aí eu acho que a gente tem uma possibilidade de uma vida cada vez melhor. Por isso que eu não sou nem otimista nem pessimista. Eu acho que esse é o momento das escolhas. E a escolha é nossa, e agora? Muito bem, muito bem. Você ouviu um trecho do talk show que eu gravei com Luciano Alves Meira, autor de Ser ou não ser, nossa dramática encruzilhada evolutiva. Para assistir a um vídeo completo com toda essa conversa, acesse hotminds.tv barra ser ou não ser.